Boa tarde pessoal, boa tarde galerinha, boa tarde galera do mundo inteiro, do Brasil, todo mundo São 15 horas e 10 minutos, estamos aqui próximo a cidade de Barretos em São Paulo, no Brasil Hoje é dia 13 de setembro de 2015 Tive uma grande perda que foi meu amigo Carlão, ainda estou bastante abatido Então não estranha a minha dicção de voz Galera, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre currículos para motorista, cabineiro Ou para qualquer outra situação no mesmo segmento Para fora, para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos Galera, eu tenho informações aí bem convicta e bastante certa e precisa Tem muitos amigos meus lá, tem o Marcos Teneré, tem outra coisa O pessoal daqui do Brasil fica mandando muito, muito Desculpa dizer, mas é lixo porque eles não leem e-mail de currículo lá Eles vejam que é e-mail de fora, eles deletam na hora E não adianta vocês tentarem, o pessoal que quer tentar trabalhar de caminhoneiro lá nos Estados Unidos Mandar currículo para a empresa de fulano, mandar currículo para a empresa do João Mandar currículo para a empresa do Antônio O Antônio está trabalhando lá, está ganhando dinheiro, está se dando bem Eu vou mandar o currículo para lá, vou mandar currículo para a empresa onde o Marcão Teneré do V-LOG 18 horas trabalha Não adianta gente, eles não pegam, eles nem leem os e-mails Eles deletam, eles veem que currículo que é coisa ali de fora Eles automaticamente deletam, infelizmente ou felizmente é assim Currículo de papel eles nem abrem, jogam direto no lixo Quem está aí nos Estados Unidos, que puder me ajudar, diga que se eu estou falando a verdade eu estou mentindo Eles não abrem currículo de jeito de fora A gente tem que estar morando lá já há muito tempo, tem que estar legalizado lá Tem que estar, não é assim gente, porque você manda um currículo daqui para o Brasil O cara vai te chamar lá para trabalhar lá, não é assim, não funciona Isso só acaba atrapalhando inclusive os companheiros que estão trabalhando lá Tipo, vários amigos meus que estão trabalhando lá Acaba até sendo constrangedor, porque o pessoal fica mandando currículo para a empresa Acaba incomodando, às vezes o próprio parceiro que está lá, que faz vídeo Tipo o Marcão, tipo vários outros lá, tipo o Adelino, tipo o clandestino, tipo outras pessoas Então é muito complicado gente, não há essa possibilidade direta Você tem que ter uma permissão, você tem que ser legalizado nos Estados Unidos É uma burocracia muito grande, não há como você conseguir assim no susto Não é, desculpa eu estou falando isso, mas se alguém tiver aí O Marcão, o clandestino, outros amigos que estiverem fora aí Tiver, poder me dar uma ajuda aí para esclarecer um pouco isso aí Que vocês estão aí, sabem até melhor Porque o pessoal está perguntando muito para mim Marcão, o Marcão trabalha lá nos Estados Unidos, é caminhoneiro Tem um blog aí, um vlog no Youtube, que é o vlog em 18 rodas Ele faz vários vídeos na estrada E já está bem com certeza, com certeza já deve ter tido esse problema O pessoal está mandando currículo para lá, para a empresa que ele trabalha Como o Adelino, como o clandestino Então acaba até prejudicando o próprio companheiro que está lá às vezes Porque a empresa fica saturada de tanto e-mail, currículo, essas coisas E acaba às vezes até prejudicando o próprio companheiro da reta Às vezes o pessoal inocentemente não tem conhecimento disso Porque essas empresas são muito assim, são muito rígidas nessa questão aí De RH, essas coisas E às vezes sem querer, sem saber, o colega nosso aqui Às vezes está prejudicando o outro lá Porque o amigo faz vídeo, coloca no Youtube Pode às vezes até dar um problema aí Por favor, os amigos nossos que estão fora aí Dá uma forcinha aí, uma reforçada no vídeo aí Que o pessoal fica perguntando muito para mim, Marcão Perguntando assim, como é que é para ir trabalhar lá fora nos Estados Unidos Se é fácil entrar lá, se é só mandar um currículo aí para a tua empresa Ou qualquer coisa nesse sentido aí Fica bastante complicado, galera Então, procure informações contundentes, como que funciona A carteira nossa de habilitação não serve para lá Porque o nome de ali é Carteira Nacional de Habilitação Ela só serve para aqui, para lá, não serve para nada Você tem que estar lá já há um bom tempo Ser legalizado lá, tem que ter todos os papéis de legalização Para você conseguir tirar uma carteira de motorista lá Tem que ser a carteira de lá, tem que trabalhar lá É bem complicado, não é muito fácil não Tá bom, galera? Só para dar um alerta para a galera aí Que às vezes o pessoal não tem conhecimento E acaba às vezes até atrapalhando um companheiro lá fora Que o pessoal às vezes da empresa chega até a ficar bravo Porque começa a receber um monte de e-mail, currículo e coisa aliada toda E acaba até prejudicando o amigo lá Valeu, galera, um abraço Estamos indo para a parecida de Goiânia Estamos aqui próximo à colina Já daqui a pouquinho, estamos lá Tudo de bom Felicidades QRA celular E área de bordo de um caminhoneiro Do Brasil para o mundo Valeu, galera! E aí E aí Obrigado.